Então, Alfredo, Boris, quer dizer que finalmente vocês passaram na última prova para conseguir sua própria máquina do tempo, certo? E lá vamos nós! Este é o meu tatara tataravô, James Xavier Boller. Ele era o âncora do Jornal Extra em 2018. A gente tem que ficar de olho nesse âmbito para a reserva. Ele vai até machucar o Boller, mas não pode matar ele. Mas como? A gente vai falar assim, ah, o senhor reserva, o senhor pode até empurrar ele, mas não tente matar ele. E aí 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 E aí